Família, não é sua mãe que tá no gol. Hoje vocês vão aprender a chutar forte. Vamos lá! As quatro dicas pra você ter uma força e uma potência no chute são o que? A primeira é peito de pé, não vai esquecer dessa parte. A segunda, você vai pegar no meio da bola um pouco pra cima e pode encher o pé, porque ela vai dar aquele efeito de bola caindo. É um perigo pro goleiro. O terceiro é a distância, não vai esquecer disso. E o quarto, você tem que fazer esse movimento de soltar a perna pra dar a potência máxima.